O Ministério Público já deduziu a acusação de difamação ao presidente da Câmara do Funchal. Em causa estão as declarações que Pedro Calado fez durante a campanha para as eleições autárquicas de 2021. Calado terá afirmado que a coligação confiança e o PS tentou comprar votos. Não é um processo judicial, é um processo extremamente político, só com conotações políticas. E se aqueles que andaram com bandeirinhas na campanha dizer que eram independentes e que não tinham filiações partilhárias, acaba por lhes cair a máscara por completo num processo político como este. Entretanto, o PS Madeira e a coligação confiança diz que vai avançar com mais uma caixa. Desta vez, as declarações saíram no Diário de Notícias de Lisboa. Pagaram para drogados votarem no PS. Nem sequer vou dar grande importância ao tema, porque estou muito mais preocupado e focado na resolução dos problemas dos milícipes e da nossa cidade do que andar a brincar estes casinhos de Constituição, derguidos por difamação e por processos de campanha eleitoral. É a reação ao artigo do Diário de Notícias, o presidente da Câmara falou à margem da posse do Conselho Municipal para a igualdade e não discriminação da autarquia. Então, vamos lá.